A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu para vir este jogo tive que apanhar um avião E pronto, estou em Barcelona Vim fotografar o jogo da Champions League Entre o Barcelona e o Napoli A primeira mão ficou um igual Ou seja, este vai ser o jogo da decisão E vamos ver no que é que vai dar Neste momento, como vocês viram aí nas filmagens Nas takezinhos Cheguei ao aeroporto e tudo mais Apanhei um Uber aqui para a Praça de Espanha Porquê? Porque eu descobri uma cena Bué fixe E se vocês vierem pelo menos a Barcelona Ou a Madrid, eu sei que tem Que é esta coisinha aqui Que é o Locker in the City Ou seja, vocês vêm aqui Isto está aberto 24 horas Mas vocês para acessarem lá dentro Têm que Têm que colocar o código que vos mandam E vocês basicamente Fazem um pagamento na internet De um cacife Só que este Tem mais segurança, digo eu Em Madrid correu super bem E eu pensei Como vou muito cedo Para Barcelona E vou ter Vou estar o dia todo na cidade O dia todo Estão umas horinhas na cidade Vou deixar lá as malas Tenho uma mochila E A mala com a máquina fotográfica Pronto, vou deixar aqui Vou filmar um bocadinho também Da minha experiência nisto E vai ser um vlog mais completo Vai ter mais minutos Quase de certeza E é isso Venham daí Como vocês podem ver Eu já entrei aqui dentro Ok Está cheio de cacifres Tem tamanhos Tem tipo XL XXL M E agora Aqui eu vou colocar o código que me deram E vai servir uma destas portas Ok Afinal não comprei XL Comprei M Ups Eu espero que caiba Ah, cabe, cabe Então vocês podem ver Tem boeda espaço aí dentro E tem aqui tomadas Tomadas não Entradas USB Ou seja Vocês podem deixar aí alguma coisa a carregar Eu vou levar a PowerBank comigo Para andar na cidade E a carteira também comigo Para pagar mano Para pagar Então aqui tem aqui Carteirazinho Pobre Benzinho Cartão de cidadão aqui Não vou dar fones Porque eu não preciso disso Acho que eu não preciso de mais nada aqui E pronto Pronto Carteira Fechar isto Pronto está fechado Agora estou na Praça de Espanha Vou comer alguma coisa Não sei onde Vou ver aí o sítiozinho Gostava de ir A Sagrada Família Que já fui Mas estava assim Meio que em obras Se bem que aquilo está sempre em obras Não é? Tanto a ver Aquilo outra Se tiver Diferentezinho E tal de coisa Quero ir ao Camp Nou Porque o estádio foi Grande parte do estádio foi demolido E eu quero ver como é aquele estádio Que eu nunca fui E estou lá à toa Vim só para a Barcelona Não replaneei nada Como é óbvio O que interessa é o jogo logo E vou vendo as coisas por aí A localização deste Locker in the City Onde deixei as coisas Está num sítio top até Estou a cerca de 25 minutos a pé No estádio Já estive aqui a ver No Google Maps Vou a um sítio chamado Mood Brunch Mas comer algo leve Porque eu quero ir almoçar Ao Five Guys Diz que é um sítio que eu adoro Mas não há em Portugal O meu nutricionista vai me matar também Mas pronto Vou tentar ir a esse Corte de cabelo Seis paus Como é que é possível? Deve ser horrível Vou tentar ir a esse sítio É o Mood Brunch Mesmo coisinha leve E senão vou ao Mac Aparecido Quase a minha mamãe E é isso Estou assim para sentir-me um bocado E lá está O que é que O que é que eu também queria dizer Eu já fiz isto Ok E ainda não vos contei os planos E vocês vão dizer Tu és atrasado mental E eu respondo Ya sou O que é que eu fiz? Eu apanhei um bom Às sete e cinco da manhã Cheguei aqui Às nove e trinta Porque é mais uma hora E o que é que eu vou fazer? Vou ficar aqui Estou sozinho Vou andar aqui na cidade Logo tem jogo Fazer aquelas picaças Vocês ao longo do blog Vão perceber quem é que eu vou fotografar Acho que não é muito difícil Depois o jogo acaba Às onze Acho que eu aqui Em Espanha Se é às oito Sim às onze Ainda vou estar lá no estádio Editar as fotos e tudo mais E depois Tenho voo às cinco da manhã Não há cá Ficar a dormir Nem nada É tipo Direto Direto para o aeroporto mesmo Do estádio para o aeroporto E é isso E eu já fiz isto uma vez no Bernabéu Quando fui Estrafar o Real Madrid E é uma cena que dá Corre bem E pronto Convém a gente Arranjar um Um lugar Calmo E seguro No aeroporto Para vocês estarem lá Durante a noite Durante a noite Que são sempre Três ou quatro horas Também Uma pessoa meio que se entretém Esse tempo que lá está Mas é sempre um risco Ainda para mais estando sozinhos E com o equipamento Todo atrás de nós Como vocês viram aí Comi um iogurte Naquele sitiozinho E vi um sumo de laranja Sinto que a qualquer momento Vou me borrar todo Mas Mas seguimos com isso Em mente Vou agora para o metro Vou Vou até Ao estádio do Camp Nou Como vocês podem ver Aquilo que está ali É o que resta do Camp Nou Acredito eu que agora vai ser construído a partir daqui Tenho uma base muito pequenina Tem uma base muito pequenina Um primeiro andar Digamos assim E agora tive aqui uma ideia Que era ir ao museu Penso eu Vou ver se está aberto Se não dá Se dá para entrar Se não dá Já tive ali na loja do Barça Não vou ao museu Porque estava uma fila enorme E agora Hoje é jogo de Barcelona Estou aqui com 3 horas de sono Porque tudo que acordava é cedo Para ir para o aeroporto Que o voo era cedíssimo E eu não dormi nada Com aquela ansiedade E tal e coisa Ou seja São tipo Aqui são de meio dia Uma Aí Uma da tarde E eu estou com sono Tem que tomar aí um café Qualquer cena Tem que tomar aqui A CIDADE NO BRASIL Como vocês já viram aí nos clipes que já almocei, estou agora a descer para a estação do metro para ir já para onde tenho a mochila e o material fotográfico. Vou já para lá, depois vou dar uma voltinha lá pela zona ou então vou com o Starbucks e desde já quero mandar um abraço ao Loureiro, ao Fontes e ao Nando que são três fotógrafos de amigos que toda a gente na fotografia em Portugal conhece, que fizeram companhia ao almoço. Então vamos a rir-nos para caraças pelo telemóvel e é isso. Vou buscar... Irmão, começou a tocar música, olha parou. Ah é a publicidade. Vou buscar as malas, vou tentar ir a um café e sentar-me um bocadinho no computador que eu preciso fazer umas coisas e se não der, mesmo com as malas dou lá uma voltinha ou faço um tempo e para ir para o jogo. O centro de acreditação só abre as sete, vou ser um gajo a reclamar da vida, o centro de acreditação só abre as sete e duas horas antes do jogo, o jogo é aqui às nove e pronto, até aí tenho muito tempo e sinceramente estou um bocado cansado. Estou um bocado cansado porque eu não dormi nada, então quero estar bem para o jogo. Portanto, já saí do metro, estou na praça de Espanha, ia ser atropelado por um mal e de bicicleta, estou aqui na praça de Espanha. Quer dizer, digo eu que seja isto, não é? Porque a estação do metro dizia isso. Isto de não virem com nada planeado é top, é top para explicar porquê, porque eu não tenho mesmo nada planeado e então eu imagino, estou num bom sítio e eu vou ao Google Maps, escrevo para onde é que quero ir, aparece-me ou vou de metro ou vou a pé e portanto, já fui, peraí, deixa eu fazer aqui. Já fui buscar aí as mochilas e vou agora um bocadinho para um Starbucks, ok? Tenho uma roda da mochila um bocado empenada também, vou para um Starbucks, vou pegar no portátil, preparar as coisas, e depois carregar um bocadinho o powerbank, porque para o jogo deve precisar, o powerbank e o telemóvel, assim fica logo. É assim, eu vou para um barco. Após umas horas no Starbucks a preparar o jogo e também estar ali a dar uma descansada a ela, porque eu tomo muito de rote, só dormi três horas. Estou arrependido de não ter ido ao Museu do Barcelona, porque tinha mais que tempo. Eu estava com medo, não tinha tempo, mas tinha. A coisa que eu tinha hoje era tempo, mas sem stress. Preparei o jogo, criei as pastinhas todas direitinhas, já pensei em todos os cenários possíveis, se o Napa Lee ganha, se o Barcelona ganha, o que seja. E estou neste momento a ir para o estádio. Para quem não sabe, o Barcelona já não joga no Camp Nou, porque o Camp Nou grande parte do estádio foi abaixo, vão reestruturar tudo direitinho. E eles jogam no estádio Olímpico, em Barcelona, que por sinal fica no topo da montanha. Acaba a mim subir até lá, já o fiz uma vez, porque eu vim cá fotografar o Porto para a Champions League, e já vim cá ver um jogo, do João, do João Félix, mas acho que não vim por aqui, fui de... Não é teleférico que se diz. E pronto, agora vou fazer o caminho a pé, porque na altura do jogo contra o Porto, eu fiz o caminho inverso a pé, mas a descer. Agora vou fazer... a subir. O caminho para este estádio sobe tanto que vocês têm escadas volantes. Eu deixei-vos aí com um takezinho entre escadas normais ou escadas volantes, e estou a optar pelas escadas volantes, como é óbvio, que eu levo o trombolho atrás de mim. Isto é lindo, peraí, eu vou trocar de câmera. Ainda faltam 3h40 para o jogo, falta muito tempo ainda. Está aqui o manácio com umas rodas do carrinho pior que a minha mala, tenho que ajeitar isto. Eu fui-vos mostrando tudo por alto, tudo o que fiz. É óbvio que eu fui à Sagrada Família, não lhe dar uma voltazinha ou outra. Fui ao Camp Nou, fui à beira do museu, fui à Barça Store, não vos deixei clipes. Ah, porque também, não é? Ia estar a encher isto demasiado e eu sinto que o que a malta quer mesmo ver é o jogo. Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos lá. Faltam neste momento três horas certinhas para começar o jogo, só daqui a uma hora que eu consigo recolher a minha credencial e assim entrar no estádio, e eu não me quero desistir com a fila de fotógrafos que vai estar ali, e tenho que garantir logo o melhor lugar, é o que é, a vida é sim, um gajo tem que entrar lá para dentro cedo, que é para se quiser ter um bom lugar. Olá, olá! Obrigado. Malta, já aqui estou no estádio. Um estádio incrível, enorme e já estive a fazer umas fotos com a 17.40, acho que ficaram boas, vou deixar aqui o resultado, se ficaram boas é porque deixei, se não ficaram é porque me deixei e pronto, ainda faltam 2 horas para o jogo, vou ver se as equipas chegam entretanto porque eu acho que os jogadores passam ali numa zona mista e nós temos acesso, ou seja, tirar aquelas chapas ao nosso João Félix. Ok, afinal o sítio que eu achava que podia estar para fazer umas fotos dos jogadores a irem para o balneário, eu não posso, nessa zona mista. Ups! Então basicamente o que é que vocês estão a ver? O que é que vocês viram? Nesse vídeo, os árbitros estão a testar a linha de golo, a tecnologia de a linha de golo com a bola, a ver se passando da linha apita, no relógio, se não apita e então para que tudo corra bem e a bater na rede lateral também e é incrível como é que bolas de tem essa tecnologia, mas ok. Uma das coisas que eu vejo aqui e eu acho que não vejo em Portugal, a menos que eu tenha reparado, quer dizer, em Portugal acho que não há essa cena, os stewards, ou seja, os seguranças da Champions League usam chuteiras, todos, todos os seguranças usam chuteiras e não botas, botas, sapatilhas, não, é chuteiras mesmo, tem pitões, não há um que não use. Eu estou a ver, não vou estar a filmá-los, como é óbvio, mas todos usam chuteiras, mais excretas, pretas, mas tudo com pitões. Os adeptos do Napoli também já começam a encher a bancada deles, é um setor enorme, eu não trouxe nenhum tipo de casaco, porque venho no avião, venho com duas mochilas, não queria vir assim meio enxoriçado, mas meio que já me arrependi, vamos ver, vamos ver se me aguento, se aguento as horas de jogo. Malta, entretanto já saíram os 11, o Félix vai começar o jogo no banco, mas pelo menos o João Cancelo vai começar o jogo de início, como titular, está quase, quase a começar o aquecimento, ainda estão aqui a regar, isto nem é relva, isto é um tapete autêntico, isto é uma qualidade, eu vou vos mostrar, espera aí. Como vocês podem ver aqui, eu já recebi a ficha, o 11 inicial, eu tinha visito com o Félix também a jogar, mas porque eu tinha visto no Instagram do Barcelona, entretanto, todos os fotógrafos aqui já receberam um e-mail oficial com o documentozinho da UEFA, e é isto. Aqui ando um pouquinho, já devia ter começado logo, quer dizer, não sei se os guarda-redes aqui têm o costume de vir quase uma hora antes do jogo. A sede é ... Motivation. 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 O que é isso? 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 Malta, o jogo terminado, nem deu tempo de filmar nada, o iPhone está outra vez com pouco espaço e tenho que tratar disso, tenho muita coisa acumulada nas fotografias, vou agora já passar uma imprensa e editar as fotos porque eu tenho que mandar fotos o mais rápido Eu preciso urgentemente ir para o aeroporto, não estou atrasado, tenho muito tempo, mas estou cheio de frio, cheio de frio, é a minha ideia de não trazer o Kispo, não foi a melhor, já tenho espaço no telemóvel, já tenho espaço no telemóvel, fiz aí uma cena, era o WhatsApp que tinha boi de merda, o Instagram estava cheio, tinha boi de cenas aí cheias, mas pronto, libertei uns gigas só e quando chegar ao aeroporto depois de ter tudo direitinho, eu vou limpar isso com paciência, onde é que eu tenho que ir? E é isso, deixo-vos aqui, despedida do estádio, a tremer completamente, aqui ó, isto é o estádio aqui, a tremer, mas feliz, do trabalho que tenho feito, espero que vocês gostem de me acompanhar nestes blocos, opá, dá trabalho isto, dá trabalho, não é só estar com uma câmera na mão, vocês estão, eu estou ao meio do jogo e estou, ih, não gravei o vídeo, pronto, deixa por aqui, deixa eu gravar aqui um videozinho, e pronto, é isso, maldinha, vou, estou a tremer mesmo, juro, agora estou a aquecer, mas preciso de apanhar o Uber, agora bem, já estou no aeroporto, ok, já estou quentinho, já estou bem, a viagem foi tranquila do Uber, foi no instante, agora, queria arranjar um sítio para comer, já percebi que está tudo fechado, vou ver-se como alguma coisinha, até, depois, se tiver assim mesmo uma rasca no avião, como alguma coisa, também, mas o avião é só às 5 e tal da manhã, é o primeiro voo que vai sair de Barcelona, para o Porto, quero agradecer também ao Nogueira Foto, quem é que não sabe quem é o Nogueira Foto, não é, tivemos ali a tentar ver se isto tinha lounge ou não, e ele me ajudou, e disse que também teve um episódio que veio super cedo para o aeroporto, e não tinha lounge, quer dizer, ter tenho, só que só abre a partir das 6 da manhã, só para vos avisar que essa sandes, ok, e essa água custaram-me 11 paus, e lá, 11 paus, e eu sempre me virava, desculpe, e ele, ah, está reta, com o cartão? Eu não corri, mano, ou o estômago, se preferijo, é mais jeito, a quantidade de malta que dorme no aeroporto, é uma cena, tipo, ridícula, a malta dorme, tipo, acampa aqui, mano, já passei o raio-x, ok, sinto-me melhor assim, ah, também já comi, se não me apetece comer, depois come no avião, mas também a viagem é uma hora e meia, portanto aguento até chegar à casa, ah, faltam 4 horas para voo, são uma e meia da manhã, mais ou menos, aqui, uma hora a mais chegar em Portugal, e agora vou, ainda não há porta de embarque para o meu voo, mas sei mais ou menos onde é que é, vou acampar completamente lá, e vou editar as fotos de hoje, e entregar o que tenho a entregar. Quando vocês se perguntarem a vocês próprios para que é que serve o banco de fotógrafo, eu vou explicar para que é que serve, serve para isto, estou com sono, ai Jesus, faltam, eu vou agora editar um, um mails, faltam 3 horas e 20 mais ou menos para o meu voo, estou morto, 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 Jesus. Malta, até agora tive, deixem-me tirar o fone, porque senão eu não percebo o que é que eu estou a dizer, até agora tive, fiz um direct no Instagram, ok, estive a fazer um direct no Instagram, vai aí uma hora com a malta, obrigado aí a quem lá esteve, e pronto, estive ali a tentar não dormir, e a fazer alguma coisa no computador, mas pronto, foi um dia, um dia fixe, acho que deu uns bons resultados, mas vocês, quer dizer, quando sair este vlog vocês já sabem que resultados é que deu, não é, espero que vocês tenham gostado desse resultado. Agora estou aí para a minha porta, mas ainda faltam 1h50 para o voo, mas já saiu a porta e eu vou indo para lá, porque pronto, sem fixar lá. Para sua segurança, recomendamos que mantenham o cinto aportado. E aí 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 E aí